Estou seguindo Atrás do mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás do mundo, Jesus à frente Atrás não falto, não falto não Estou seguindo Para Jesus, uma linda salva de palmas Meus amigos, primeiro, tudo bem com vocês? Tudo bem! Vieram preparados para ter um encontro com o Senhor Deus? Eu vou falar daqui a pouco sobre o importante De você ser justo e reto O que você recebe? E o que a gente não está recebendo Por não estar ocupando essas duas posições? A gente tem que ser aquela pessoa Que quando vai ler a Bíblia Ou assistir a pregação Fica bem atento E se possível até trazer um papel com a caneta Não para escrever tudo Só as coisas que salientam assim Opa, isso é para mim Depois eu vou meditar sobre isso Vou meditar sobre isso E depois que terminar o culto Se volta para casa Você que termina o programa Fez a sua anotação Vai e leia na Bíblia Sagrada Mas missionário, onde que eu vou ver na Bíblia? Na citação que eu der E também tem uns programas de Bíblia gratuitos Aí no computador Se abaixa E temos até que encontra Você faz você encontrar as palavras Onde está a palavra reto Justo e por aí afora vai Você faz o seu estudo Porque Jesus disse o seguinte E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Não tem outro jeito não Se você não conhecer a verdade Você não vai ser liberto Não vai ser abençoado E aí o que isso vai se fazer? Não tem jeito Vamos ficar firme na palavra Para nós tomarmos posse da bênção E saímos abençoado Não tem coisa mais triste na vida Que ver um cristão confundido Um cristão que não sabe O que está acontecendo, meu Deus Por que está acontecendo tudo isso comigo? Porque a Bíblia fala A verdade vem Deus abre Um encontro como esse Não é um encontro social Não é um encontro aqui Para a gente apresentar uma grande celebridade Não, não tem nada disso O encontro nosso aqui É para aprender de Jesus Tomar posse da bênção Sair abençoado No mínimo Com aquela certeza Eu resolvi o meu problema hoje E muitos já podem sair daqui Curados e libertos Como acontecia no passado A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo Ontem Hoje E o será para sempre Acabou O que mais? Que nós aprendemos Se não tivesse outra palavra na Bíblia Falando sobre as promessas de Deus Essa seria suficiente Porque ele é o mesmo de ontem Ele é o mesmo hoje E será o mesmo para sempre O que ele fez ontem Não é que ele estava na sua mocidade não É porque é assim que se faz Deus não tem infância, mocidade E faz adulta Deus é eterno Então Deus não envelhece Deus não cansa Deus não dorme Senhor Deus existe sempre Você acorda de madrugada Com um problema sério Você ora e Deus abençoa Você está no meio dia Deus abençoa Ele é o mesmo Não sofre variação O que ele fez no passado Ele faz hoje O que ele fizer hoje Vai fazer sempre E você vai ser abençoado Então nós temos duas coisas Para aprender Que é muito importante Ser justo e ser reto Porque duas bênçãos Nós vamos ganhar E nunca vamos ser decepcionados Envergonhados Vão ficar iludidos Ou desiludidos Não, nós vamos ficar firmes Na palavra E cada dia crescendo mais O reino de Deus Não é conversa fiada O reino de Deus É poder e alegria No Espírito Santo E vamos participar Vamos para o Salmo 97 Amigos, Salmo 97, 11 Fala da seguinte maneira A luz semeia-se para o justo E a alegria para o certo de coração Quantas vezes eu já ouvi Nesses anos de ministério Pessoas dizerem Missionário Eu não entendo Eu sou da igreja Eu sou mesmo da igreja Eu sou dizimista Ofertante Como se fosse uma grande coisa Ser dizimista E ofertante Missionário Mas claro que não Você está fazendo só o normal Você não está fazendo mais Do que o que Deus colocou Com obrigação E eu não sou Coitado de você Você não vai entrar No reino dos céus Está lá em 1 Coríntios 6 e 10 Os roubadores Não herdarão o reino de Deus Então se você não é Aquele dizimista E quando Deus toca Para dar uma oferta Você não dá Ah eu não quero Que se dane Tem palavra que diz assim Ah você me abandonou Então procura Quem você procura É serviu agora Vê se ele vai te livrar Temos que ficar firme Na palavra Olha o que diz A palavra de Deus aqui Olha A luz semeia-se para o justo O justo qual que é O praticante da justiça Aquele que faz O que Deus te mandou Esse a lei É semeada para ele E o que não faz Não é semeada Ele lê a Bíblia E não entende Está na igreja E não entende Meu irmão Quer entender a vontade de Deus Torne-se um praticante Você pode ser um pregador Pode ser um médico Pode ser quem quer que for Uma pessoa simples Uma pessoa investida De autoridade Seja um praticante da palavra Um justo E a luz vai semear para você O que mais que Deus Diz que faz aqui E a alegria Para os retos de coração Seja uma pessoa reta de coração Se tem alguma coisa Algum obstáculo Você vai no seu caminho E chega aqui Você tem que desviar Para continuar Não faça isso Que não vai funcionar Tire aquele obstáculo da frente Não faça curva Não me ensina É que o negócio é isso Eu sabe Ninguém pode saber Meu irmão Não devia ter a vida Então você tem que estar Precisando de confessar Abrir o coração Contra quem você errou Depois Ou desonrou Ou tomou alguma coisa Da pessoa Ou depois chegar E falar para a igreja E se limpar completamente Para você poder Continuar reto Porque se você Não for um reto De coração A alegria Nunca vai ser semeada Para você Você vai passar pela vida Sem ter alegria Não se deixe levar Pelo inimigo Que ele só quer O seu prejuízo Vamos orar agora Pai Nós queremos ser Esses justos os retos De coração Para que a luz Seja semeada Jesus De novo a cada manhã Nos acertar com Deus Para a gente não tropeçar Para o inimigo Não puxar Não tomar aquilo Que é nosso Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Para que nós Tomemos posse da benção Para que o inimigo Não venha plantar em nós Uma daquelas Molechas Duradouras Terríveis Ou mesmo Molecha rápida Nós estávamos sempre Mas se ele ficar sempre fazendo Ele está em forma Pessoal Nós temos que estar sempre Em forma espiritual O exercício físico Para pouco adianta Mas o espiritual Adianta para muito O espiral nos promove Nos põe na presença Do nosso Deus Vamos ver uma pessoa Que recebeu uma benção Contar para nós Roda esse VT por favor Rosilda Rosilda O que você sofria? Há sete anos Eu tinha um problema De sequela No meu joelho De um tombo E eu quase Não podia andar Como é que você andava Rosilda? Eu andava Eu andava assim Meio mancando Meio mancando Agora está curada? Agora estou bem Quem curou você Rosilda? Senhor Jesus Então não Senhor Jesus Anda Rosilda Bonita agora Oh glória a Deus Eu achei que vindo aqui Eu ia receber a minha benção Como eu recebi Então eu posso dizer Para todos os brasileiros Todos que estão me assistindo Quem tem fé Consegue Porque eu consegui E vamos aplaudir A Jesus Não é pessoal? Amigo A luz semeia-se Para os justos Não está praticando A justiça A palavra de Deus Você não vai ter A plantação da luz Em você Não vai ter aquela semente Que poderão Dar bons frutos E a alegria Para os que são Retos de coração Deus eu estou Precisando me acertar Comece agora Em nome de Jesus Eu tenho um amigo Que foi fazer Um exame Com a nutricionista E disse Missionário Eu encontrei a pessoa certa Já é um pouquinho Madura ela na vida Ele um jovem Jogador de futebol Mas que É aquilo que eu falei Passou uns tempos Sem fazer exercício A barriga cresceu A gente ia andar no parque Ele andava um pouco Assim sentava E a idade De diferença nossa É quase 40 anos Eu corria lá Corria, corria E ele andava um pouco Assim Aí um dia resolveu ir lá E ela conversou com ele E tal E disse Pastor Primeira coisa Eu não preciso de cliente Eu estou cheia O senhor não vem aqui Tomar o lugar de ninguém O senhor não vai fazer O que eu vou falar Para o senhor O senhor nunca mais Me apareça aqui Desse jeito Ele ficou só olhando Para ela assim O regime Começa segunda-feira Ele ficou olhando Hoje Ou o senhor começa Hoje eu não apareço aqui Eu vou lhe dar seis meses Daqui seis meses o senhor volta Se eu não tiver perdido Vinte e nove quilos Porque o senhor não fez O que eu quis Eu não quero ver a cara do senhor E ele trabalhou E perdeu os vinte e nove Chegou lá Parabéns Aí passou Mas daqui um ano O senhor volta É mais dez O senhor vai perder Aí depois O senhor vai manter esse peso E nunca mais O senhor vai ser O que estava sendo Porque o senhor A gente é que destrói a gente E é verdade pessoal Espiritualmente a mesma coisa A gente começa a fazer desvio Tem uma coisa Mas eu não vou ofender a pessoa Ofenda Meu amigo Eu não vou fazer isso Porque isso aqui É conta a palavra de Deus E eu não faço Desce ou estou fora Você vai ser abençoado Os retos de coração Vão ter alegria Não sou aquela pessoa Amoada na vida Não Estou sempre alegre Sempre sorrindo E sempre com a palavra positiva É o que Deus está dizendo para nós Vamos ver outra pessoa Que foi abençoada Roda por favor Aurelina O que você sofria? A perna Que eu estava Açando Glória a Deus Glória a Deus Irmãos Deixa eu falar para você Um assunto muito sério A tentação Ela volta E nós temos que prestar atenção Vamos agora Para o livro de Lucas Capítulo 4 E vamos ver As tentações Que Jesus sofreu Lá no deserto Quando ele foi levado Pelo Espírito de Deus Olha que coisa séria Para ser tentado Isso é coisa Talvez esteja acontecendo Com você E não deve acontecer Está escrito assim Lucas 4 Versículo 1 Enquanto o pessoal acha Deixa eu falar com você Domingo que vem É Santa Ceia Nós vamos ter Santa Ceia aqui Em sete cultos E eu queria convocar você Para repetir a dose Do dia 8 de fevereiro A maioria deve lembrar Que eu fiz uma campanha Que aqui em São Paulo Nós já estávamos bebendo água Água do depósito morto lá Aquela água que não se via Mais para nada Eles estavam reciclando Ela agitando Batendo Pôndo química E nós estávamos bebendo Porque não estava chovendo E nós oramos Naquela semana Veio tanta chuva E começou a ver Que os reservatórios Cresceram Não que deveria Agora está assim Vamos repetir a dose agora Está vindo a primavera Para Deus ter piedade Dessa cidade Desse estado E do nosso país também E aquele moço Lá do Rio Grande do Norte Sempre está no periscouro Missionário Moço ou senhora Não sei Põe lá assim Pede água Para o Rio Grande do Norte Vamos pedir água Para o Rio Grande do Norte Para qualquer lugar também Vamos pedir a Deus Para abençoar em nome de Jesus Santa C Domingo agora Sete reuniões Sete 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 Nove Onze Quatorze Dezesseis Não é dezesseis e trinta Anota aí Dezoito e vinte horas Começando vinte minutos antes Cada reunião E na segunda-feira Eu já estarei em Belo Horizonte Às duas da tarde E depois sete da noite Na Avenida dos Andradas Mil e cinco E que mais? Bom Vamos aqui em Lucas capítulo 4 Começando o versículo primeiro Diz da seguinte maneira A narrativa bíblica E Jesus Cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi levado Pelo Espírito Maiúsculo Ao deserto E ali Ele foi tentado É E quarenta dias Foi tentado Pelo diabo Bom Deixa eu mostrar Uma coisa para você Tem gente Que está passando Por tentação E está cometendo Um pecado grande Não é Deus Que me levou Para passar Por essas tentações E eu pergunto Você estava cheio Do Espírito Santo? Não Então não foi Deus Ele levou Jesus Porque ele sabia Que Jesus Ia resistir Às tentações Tiago diz Que nós somos tentados Pela nossa concupiscência Os desejos desenfreados Agora Há momentos Que quando a pessoa É madura na fé Está cheia Do Espírito Santo Está preparada Aí Deus Leva ela A certas tentações E ela não deve De maneira nenhuma Falar besteira Contra Deus Murmurar E nem sequer Se revoltar Eu vou vencer Pai O Senhor vai me dar assistência Porque quem está cheio Do Espírito Santo Passa qualquer prova A prova pior Da vida Talvez alguém aqui Esteja nessa prova Pior missionário O Senhor não sabe O que eu estou passando Se você está cheio Do Espírito Santo Deus levou você Porque sabe Que você vai tirar Nota 10 Não lute nem Para tirar 9 9 é derrota Eu vou passar De cabeça erguida Porque eu estou Cheio do Espírito Santo Então ele foi levado Ao deserto E 40 dias Foi tentado Pelo diabo Ele passou O jejum 40 dias E o diabo tentou Aqui nós temos Três tentações Mas deve ter havido Outras Porque dizem 40 dias Foi tentado Pelo diabo E naqueles dias Que ele estava lá Não comeu Coisa alguma E terminados Ele teve fome Aqui não diz Que ele não bebeu Eu também não posso Falar que ele bebeu Água Mas a palavra É que não comeu Tem pessoas Que jejuam Um pouquinho mais Do que eu jeju 24 horas E eu jejuei Agora no dia 31 de agosto As 24 horas Como eu prometi Eu posso garantir Que eu não comi Um grão de comida Nem um gole de água Eu bebi Nem uma gotinha Quer dizer Fui completo Mas dizem Quando é maior Assim E também tem Que ter um propósito Maior Para Deus pedir Isso da pessoa A pessoa deve Pelo menos tomar água Eu não vou falar Nada disso É cada um Tomar conta de si Só estou dando Informação aqui Que diz aqui Que ele não comeu Não fala que ele não bebeu E terminados Eles teve fome Não sei se outra parte Fala Porque Mateus Falou no capítulo 4 E depois Marcos No capítulo 12 Depois a gente vê isso lá Para ver se também não bebeu Ou se aqui está omitido Aí ele começou A ser tentado E disse-lhe o diabo Se tu és o filho de Deus Dize a esta pedra Que se transforme em pão Jesus respondeu dizendo Está escrito Que nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra de Deus Até quando o diabo O diabo tentou Jesus já deixou Algum Algum recado Para nós Mas ele não aceitou A sugestão do diabo Nunca faça algo Que alguém Lhe provocou Nós só devemos fazer algo Quando sentimos de Deus No coração Então se você é de Deus Faça isso Eu não tenho que provar Nada a você Agora se Deus Tocar no coração Aí é diferente Jesus diz Sem mim nada podeis fazer Ele tem que ter iniciativa Ele é o autor Diz a Bíblia E o consumador Da nossa fé É ele que começa A fé em nós E ele que ceifa a fé A fé é criada por ele E é para ele E não para exibicionismo Para provarmos algo A qualquer pessoa Não funciona dessa maneira Aí o que mais Foi acontecendo Aí ele respondeu Com a palavra de Deus E o diabo Versículo 5 Levando-o a um alto monte Mostrou-lhe Num momento de tempo Todos os reinos do mundo E disse-lhe o diabo Dartei a ti Todo este poder E a sua glória Porque a mim Me foi entregue E doou A quem quiser Portanto Se tu me adorares Tudo será teu E Jesus respondendo Disse-lhe Vai-te Satanás Porque está escrito Adorarás o Senhor Teu Deus E só a ele Servirás Esse monte Deve ter sido Espiritual Porque não existe Esse monte Se você for lá No Everest O monte mais alto Do mundo Lá no Himalaia E olhar de lá Você não vai ver O reino da terra Primeiro que tem ele Que está lá Do lado oposto Então foi tipo Uma visão Que o diabo Deu a ele Mostrou E naquele dia O diabo Estava agindo Com um pleno potenciário E ele veio Como homem Não como Deus E o diabo Então mostrou Tudo E disse Se você é prostado E me adorar Eu dou tudo Para você O diabo Fez essa proposta Porque ele sabia Da recompensa Que Jesus Iria receber A obediência De Jesus Faria com que O Pai Desse para ele Todo poder Nos céus E na terra Tudo passasse Para as mãos De Jesus E se Jesus Tivesse Atendido Ao diabo Ele teria agido Não pelo Pai Porque ele disse Eu só faço O que o Pai Me diz E me fala Aquilo que Deus Mostrava Ele que ele fazia E não o que ele queria Mas naquela hora Não era nem o Pai Era o Satanás Tentando Tirar ele Da grande recompensa Quando o diabo Atenta uma pessoa Essa pessoa Pode dizer Ele percebeu Que eu tenho Uma grande bênção E está me roubando A bênção Sempre dessa maneira E aquele que atende Ele é assessorado Pelo Espírito Santo Ele treme Vai Não está querendo Mas está querendo E Deus mostrando E vai Até que ele cai No abismo Quando começar A coisa para E fala Não, não Não quero saber disso Aqui eu tenho Dito o seguinte Que é uma boa coisa Para você fazer Qualquer proposta Que ele vier Diga a Deus Se isso aqui É da carne Ou do demônio Coloca um X Eu não quero saber disso Se é teu O Senhor vai confirmar Meu irmão Não fica jamais Quando menos você espera Aquilo desaparece Porque Deus Entra em ação Lá na oração Do Pai Nosso Jesus nos ensinou A livra-nos Das tentações Essa é uma oração Que Deus não deixa De responder É Deus falando Você pede Que eu lhe assessoro Todos que caíram Foram estúpidos Fecharam os olhos Para Deus Fecharam os ouvidos Para Deus E foram Porque quiseram Porque Depois pagam Um preço tremendo E depois Ao invés De abrir o coração E falar Inventam mil desculpas E só escondendo As gavetinhas Que tem na alma E estão tirando Deus da alma deles A coisa agora Depois que aconteceu É se limpar Completamente Para poder receber A bênção do Senhor Vir de Deus No seu coração Aquela luz Que ele vai semear Para aquelas pessoas Que são justas E vai aquela alegria Para aqueles Que são retos De coração Sem luz De Deus Sem alegria De Deus Você não tem Poder algum A alegria Do Senhor Que ele semeia É a sua força Quanto mais Você for reto Mais alegria Ele vai dar Para você Então aqui Jesus não atendeu A ele E repreendeu Dizendo Vai-te Satanás Porque está escrito Adorarás o Senhor Teu Deus E só a ele Servirás Versículo 9 Agora Levou-o Levou-o também A Jerusalém E polo Sob o pináculo Do tempo E disse-lhe Se tu és o filho de Deus Sempre na dúvida Se tu és o filho de Deus Lança-te daqui abaixo Porque está escrito Olha o diabo citando a palavra Aí Mandarás aos seus anjos Acerca de ti Que te guardem E que te sustenham Nas mãos Para que nunca Tropece com o teu pé Em pedra alguma E Jesus respondendo Disse-lhe Dito estás Está Não tentarás Ao Senhor Teu Deus Agora preste atenção Que esse versículo Eu quero chegar E Acabando o diabo Toda a tentação Acabou o estoque dele Ausentou-se dele Por algum tempo Voltou outras vezes A tentação volta Enquanto nós estivermos Aqui no mundo Nós vamos ter Problema com tentações E como é que eu vou me livrar Sempre seja uma pessoa Da palavra Um justo Um praticante da justiça E um reto Porque aí Deus vai dar para você A luz O entendimento A sabedoria Vai dar Aquela presença dele Na sua vida E vai dar também Alegria Para você não desligar-se De maneira nenhuma dele Com isso Você jamais cairá Você vai passar pela vida Sem nenhuma reprovação De cabeça erguida Louvando a Deus Porque Deus então O pecado Ia para o inferno Para a eternidade toda Passar com o diabo Aquela criança é um abenço Mas veio De uma relação Errada Pois é Mas veio com uma testemunha De que você estava errado Ele ou ela Que tiver um filho Fora do casamento Devem levantar a mão Para Deus E dizer Deus me perdoa A prova está aí Porque se escondesse E muitos escondem No dia do juízo Vão passar Muito apertado Vão pagar um preço Que não deveria Mas a palavra aqui Que eu estou dizendo É o seguinte O diabo Ausenta-se Até momento oportuno Ele anda ao nosso Derredor Bramando como leão Procurando a quem Possa tragar E tem tragado a muitos Compete a nós Fazer o que? Senhor Deus Me dá a luz Eu tenho que ser um justo Para poder o Senhor Semear a luz em mim Eu tenho que ser um reto De coração Para o Senhor Me dar alegria Sem ser justo Você nunca vai ter luz Ou você se torna Praticante da justiça Não que vem de vez em quando Na igreja assim Para poder receber Um abencinho Como uma pessoa Uma vez disse para mim assim Ah missionário Quando eu estou muito perturbado Eu sei que sexta-feira Na igreja tem oração forte Eu vou lá Eu faço um sacudimento O pastor manda a mão Eu mando quando está orando E eu fui assim Sai, sai, sai Aí pastor Eu fico todo aliviado Você manda toda boa Quando eu estou de novo Eu vou lá Outro sacudimento E o Roberto está pensando Que está manifestado Ele não Que está lá Sai, sai, sai É cada um Que você não sabe Quem já ouviu aí E acabando o diabo Toda tentação Vai acabar Mas que acabou Estóquio Como ele vai buscar mais Ausentou-se dele Por algum tempo Acabou Não, é por algum tempo E como é que eu vou fazer Meu irmão Seja um justo Você vai ter luz Vai ter entendimento Antes de chegar Você já sabe Que está chegando Opa Olha o demônio aí Eu estou fora dessa E quando vier Você for um ré de coração Você vai ter alegria Você vai chegar Diante de Deus Porque a Bíblia De servir O Senhor Com alegria O Senhor É com satisfação Coração alegre Que eu estou diante de Ti Para te servir hoje Deixe-me orar agora Pai Muito obrigado Pela palavra Que o Senhor Está nos dando Palavra meu Deus Que veio para mudar A nossa vida E nós precisamos Não do sacudimento Deus Precisamos da luz Ah meu Deus Porque com a luz Nós temos tudo A inteligência O entendimento Oh Deus A sabedoria espiritual Nós não vamos cair Nenhum laço Que um passarinheiro Arma para nós Nós vamos simplesmente Pisar sobre serpentes Escorpiões Sobre toda a força Do inimigo E nada Absolutamente nada Nos causará dano algum Oh meu Deus Muito obrigado Eu agora Uno a minha fé Com a fé desse povo E Deus Em nome de Jesus Eu entro na batalha Em favor dessa pessoa E eu digo agora A você Espírito imundo Que está alojado Nessa pessoa Pega tudo que é seu E deu fora Eu estou mandando Eu estou determinando Eu estou exigindo Em nome de Jesus Obrigado Senhor E amém Voltando agora Ao caso Dela que se engravidou Ela era casada Quem fez o filho Também era casado Não podia nascer Vamos fazer um aborto O adultério Sempre traz O espírito Do homicídio Junto Nós vimos isso Na vida do rei Davi Quando ele ficou Com o Batseba Lutou para matar O marido da mulher Lá no campo de batalha E matou Sempre traz E tem pessoa Que é favorável Que se aprove o aborto Porque afinal de contas Ela tem direito Não Ela tem direito É de ser limpa E não cair em pecado A criancinha Não tem nada com isso É matar uma vida inocente Que tem todo o direito Como nós temos Uma família Por exemplo A Ritinha Tão bonitinha Nos seus 15, 17 aninhos É estuprada Engravida Não tem que arrancar A criança fora Eu pergunto Arrancando a criança Desfaz o estupro? Não Claro que não Só que a criança Não tem nada E quando a Ritinha Tiver juízo Entra a idade da razão Lá para os 30 anos Ela vai dizer Puxa vida Mas aquela criança Era minha Está certo Que a semente Não foi uma semente Desejada Mas ela não teve culpa E tiraram o meu filho E jogaram fora E quem arranca Vai dar conta a Deus Porque essa pessoa Que arrancou Que o marido Nem soube Ah foi um Eu passei mal Quando eu fui Foi para o hospital E perdi a criança Aí ela não vai se arrepender E vai para o inferno E quem deu o remédio Ou fez a operaçãozinha Lá para tirar A sucção Ou sei lá o que mais Faz lá A morte daquele feto Vai dar conta a Deus Porque aquela vida Continua no engano Na mentira E não foi descoberta Aquela criança Filha Que a pessoa Que tem até um nome Pejorativo Aduterino Filha aduterino Que é um bastardo Quer dizer Aquela criança É uma benção na vida Daquele irresponsável Daquela irresponsável Porque olhou ali Não Eu tenho que me arrepender Não tem mais Não posso esconder A minha casa caiu E tem gente Que a casa caiu E quer edificar O barraco lá Mas não tem jeito Já caiu A única maneira É reconhecer Tomar juízo Endireitar E continuar na vida Agora Para não cair mais Eu estava agora falando Fiquei pensando Nos doutores Que fazem o juramento De manter a vida E arrancam a vida E jogam fora E a vida de um inocente Que nem Se quer respirou ainda Mas que existe Que vive É só deixar o tempo certo Que ele aparece E vai ver como E pode ser uma benção Essa pessoa depois Que não tem culpa nenhuma Do que originou A vida dela Mas Deus sabe Que faz Então nunca caia nessa Seja justo E a luz vai ser Semeada para você Seja reto de coração E você vai ter A alegria de Deus Amém? Vamos à novela Da vida real Por favor O meu envolvimento Com os espíritos Foi em busca De uma vida melhor Eu estava passando Por dificuldades Nessa época Eu já tinha O meu companheiro Que hoje é meu esposo E teve uma época Da nossa vida Que a gente Estava passando Por muita dificuldade Nós estávamos separados Então uma certa pessoa Chegou e me disse Que tudo aquilo Que eu estava passando Tudo aquilo Que estava acontecendo Na minha vida Era porque Eu tinha um chamado Para servir aos espíritos Aí ela foi Foi um dia Foi numa sexta-feira Depois ela foi Depois ela me chamou Falei Vamos lá É bom Não sei o que Vai resolver Nós não vamos brigar mais Não sei o que No começo foi assim As brigas parou Mas depois Quando voltou Voltou dobrado Ela estava Espiritualmente morta E a carne Já estava quase Morrendo também Tinha vícios Fumava Bebia Eu comecei a perceber Que as coisas Não eram bem Do jeito que eles falavam Eram ameaças Que eles diziam Que se eu saísse Eles iam destruir Totalmente a minha vida E junto comigo É destruir a vida Dos meus filhos também Foram quase 30 anos Servindo aos espíritos Até que Márcia Regina Decide dar um basta Na situação Minha irmã já era de Jesus Ela começou Me evangelizando Me convidando Para ir na A igreja Começou a falar De Jesus Do amor de Jesus Por nós Um dia ela foi A primeira vez E foi quando Jesus começou a trabalhar A libertação Na vida dela Em todos os sentidos Aceitei a Jesus Ali eu não resisti Aquele chamado Aí ela falou assim Vamos na igreja E ela já estava mudada Assim O jeito de se vestir De falar tudo Aí eu fui Aí voltamos A bola junto Se acertamos Mas sem casar Só que a tribulação Continuava Porque a gente Não estava totalmente Na palavra de Deus Sem estar de acordo Com a palavra Márcia e Jorge Acabam se desviando Do antigo ministério Mas o Senhor Tem um plano Para a vida do casal Um dia a gente Mudando de canal E fiquei ouvindo Aquele homem pregar Era um missionário Aí ela falou assim Nós vamos na igreja Na graça Vamos procurar a igreja A partir desse momento Que a gente entregou O nosso caminho Para o Senhor Aí o mais Tudo ele fez Na nossa vida A gente batizou Num domingo E na segunda A gente casou Com uma coisa Que era difícil Para a gente Foi assim Coisa Não está lá de dedo Eu me libertei Da bebida Ele também Eu me libertei Do cigarro Hoje é uma maravilha Porque ela Ela transformou Ela não é mais nervosa A gente conversa Dialoga mais Uma libertação total Para a nossa família Hoje somos Obreiro da graça Deus tem um chamado Para nós Dando crédito Ao que diz a palavra O casal logo Sente o desejo De patrocinar a obra Mudou A minha vida Ainda mais Eu trabalho Com pintura e imobiliárias Às vezes Tem uns serviços Que aparecem assim Que você vê Que não é dono Pessoas que nem conhecem a gente De repente chama Assim Dois, três orçamentos E fala assim Eu vou ficar com você Porque eu gostei de você Aí eu já falo Não é de mim É Jesus que está Em mim Que ele viu O principal Jesus Sem a presença dele Hoje eu reconheço Que eu não tenho nada Eu não sou nada Ele fez Numa casa velha Cheia de tê de aranha Cheia de bichos De tudo quanto é espécie Ele transformou num lar E para que ela Possa ganhar muito mais almas Para Jesus Mais uma história bonita Né pessoal É assim que nós temos de fazer Semeando a palavra de Deus Como hoje estão fazendo Em cerca de cem nações E cada semana que passa A gente recebe uma enxurrada De bons testemunhos De pessoas que estão sendo curadas Libertas Abençoadas E até em região Onde é quase proibido Falar que é cristão Porque muitos estão até mortos Mas Deus está fazendo o trabalho Está dando a bênção E glória a Deus por isso Tem muita coisa boa Caminho Eu digo a você Que é patrocinador Ore sempre por esse trabalho nosso Que você está envolvido conosco E espere confirmação de Deus Naquilo que ele prometeu a você Não abra mão de jeito nenhum Nós temos que ficar sempre Dentro da palavra Orando Porque se somos justos Não podemos deixar Que aconteça diferente A luz vai ser semeada para nós É só começar A deixar essa luz brilhando Mas é muita coisa mesmo Que Deus vai fazer De entendimento da palavra E se somos retos de coração Estamos cumprindo o que Deus fala Para nós Podemos ter certeza A alegria verá o nosso coração Eu vou pedir aos obreiros Para passar agora A inscrição de patrocinador E você que sente de Deus De ser um patrocinador Pega Preencha aqui agora Nome e endereço completo E escreva Deus vai fazer de você Alguém muito abençoado Porque você está sendo chamado Para ser um patrocinador Quanto é que eu tenho que dar? Nada Você não é chamado Quem é chamado Sabe quanto é O próprio Deus fala com a pessoa Você todo mês vai dar cem Ou vai dar mais Ou vai dar menos E aí você cumpre O seu ministério Missionário Eu queria ser um patrocinador Mas eu estou na pior fase Da minha vida Eu discordo Eu acho que você está Na melhor fase Da sua vida Porque você está entendendo A chamada de Deus E por isso Deus está lhe chamando Mas eu não tenho condições Você está correndo Da chamada Não corra E você que é patrocinador Se esse mês Ainda não nos ajudou Mês passado Nós sentimos falta De 10% Dos patrocinadores Para confirmar A chamada Vá ao banco E deposite E ou então Pela internet Ou no caixa eletrônico Vai lá e faz a transferência Para que nós possamos Cumprir aquilo Que Deus nos deu Hoje eu só quero aqui O seu nome e endereço Nessa parte Você destaca Me dê Para guardar Para o último dia do mês Poder lhe abençoar O que ficar na sua mão Precisa o banco Depositar E vai ser uma benção Na sua vida Como é que eu faço Missionário Banco não precisa fazer nada Só chegar no Bradesco Pode depositar isso aqui No caixa Eles depositam Mas eu perdi o boleto Aí eu vou te dar as contas Para você cumprir a chamada Ou pela internet Ou pelo caixa eletrônico Ou então Lá direto Lá no banco Banco Bradesco Você vai em qualquer agência E diga assim Eu quero fazer um depósito Para a agência 3378-2 3378-2 Na conta 29315-612 29315-612 Se for banco do Brasil A agência é 0101-5 0101-5 E a conta é 62120-X 62120-X O recibo que lhe der E você manda para nós A nossa caixa postal Está aqui atrás É no Rio de Janeiro Ou então Passa na Igreja da Graça E troca pela revista Graça Show da Fé Que vai acompanhada Todo mês De um DVD Com a minha mensagem Do mês E de qualquer lugar Você pode se inscrever É isso No Rio ou São Paulo No Rio o telefone é 2141-3510 2141-3510 Zero prestadora 21 São Paulo é 3352-5870 3352-5870 E também tem o 3181-9022 3181-9022 E o site Para você escrever www.ongrace.com www.ongrace.com Ou então no Facebook Missionário Soares É que agora Estava lembrando aqui Uma coisa Que depois Da festa Do 7 de setembro Você pode acessar 24 horas por dia Como é que vai andar A obra do novo templo Nós estamos No tempo da tecnologia Como é que eu faço Missionário Você não vai ficar O dia todo não Senão você não vai fazer Mais nada na vida Fica curioso Colocar uma cama De alta definição Você pode pular No computador NossoTemplo.ongrace.com E depois Nós vamos fazer Estão gravando tudo Primeiro Pazinha de terra Que levantou Até a última coisa A hora que inaugurar Nós vamos fazer Depois um DVD comprimido E todo aquele Que ajudar o templo Nós vamos Querer dar de presente Para ele Para sempre Eu ajudei a construir Quando você vê Um caminhão Você é no céu Do caminhão Vão ser 36 mil Viagens de caminhão De 10 toneladas Cada um Você vai dizer Ali está um caminhão Meu saindo com a terra Ali Vai ser uma coisa Bonita E glória a Deus Por isso Amém Já falei bastante Não é pessoal Então vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário Missionário É certo o pastor Falar com quem A pessoa deve Se casar Não Quem tem que saber É a pessoa Que isso História Que negócio é esse Ô Você vai casa Com o fulano Com o fulano Isso aqui é ditadura Pessoal O pastor Pode auxiliar Pastor Eu estou querendo casar Robertinho Estou bonitinho Mas ele é tão safadinho Então sai fora Quem tem de bonitinho Tem de safadinho Não é mais safadinho Do que bonitinho Então sai fora Mas aí outras coisas Mas negócio de mandar Não Pastor Para de brincadeira Segunda pergunta Agora Missionário Como posso comprovar A existência de Deus Para os meus amigos Não tem que comprovar Você tem que experimentar O poder de Deus Eles vão dizer Mas por que você mudou Por que aconteceu isso Ah Porque eu agora Tenho um contato Com Deus Tem que vai Será que você está Meio lelé Da cabeça Não Mas eu vou na igreja O pastor prega Eu entendo Ele ora Deus cura Ah para de brincadeira Então vai ver Como é que Deus cura E Deus vai fazer o milagre Ela vai ficar Boca e aberta Em nome de Jesus Por falar em milagre E ficar a boca e aberta Dona Eliana O que o pessoal faz Quando está assistindo O filme do mês Missionário As pessoas têm vindo aqui Para me contar essa benção As pessoas têm feito Um cinema em casa Estão aproveitando Para evangelizar Não só jovens Mas familiares e amigos Com esse trabalho Tão bonito E nesse mês Com o filme do mês Que é a moda antiga Eu acho que eles ficam Todo mundo de boca aberta Assim Missionário Inclusive Muitos testemunhos De pessoas Que se converteram Através da mensagem Dos filmes A moda antiga É o filme do mês E o livro lá Da moda antiga Qual que é Dona Eliana? É o Bençãos da Primavera Esse com as mensagens inéditas Para 2015 Que começa no dia 23 E vai até o dia 20 de dezembro Quem quiser adquirir Antecipe Porque esse esgota rápido Deve adquirir Deve dar também De presente Para as pessoas Já estamos entrando No sexto ano Desse livro É que eu disse No início Já tem 24 livros Já publicados Esse aqui já é o 25 Daqui um dia Você vai ter Na sua estante Lá vai ter O setor Das bênçãos Aí você vai pegar Porque isso não envelhece A palavra de Deus Não envelhece Você vai pegar Ou a pessoa vai ver Mas o que é isso? Um todo Três em três meses Cada trimestre O missionário lança Um livro Que tem Que tem ajudado muito Comparação Se levada a sério É do dia 14 de outubro Como o louco Que lança De si faíscas Flechas E mortandades Assim o homem Que engana O seu próximo E diz Fiz isso por brincadeira Então está aqui É um livro Que vai ajudar muito você Dona Helena Está aqui do lado Depois do culto Você vai ali Em Madureira Do lado Da igreja Do tem tudo Em campo Do oito A casa Na entrada Da igreja De qualquer lugar Você acessa Pelo telefone Que é no Rio 21415100 21415100 0prestadora21 E em São Paulo É 3181 8038 3181 8038 0prestadora11 E o site É letra S S Depois vem povo S povo junto www.spovo.com.br E vamos abrir o coração Por favor Missionário Sei que ouvir a palavra E buscar o entendimento É o princípio Do crescimento espiritual No entanto Após a revelação E o ensinamento Que recebemos Também julgo necessária A oração forte Com invocação Dos nomes Das forças malignas Para que ocorra A libertação De que precisam Afinal Cada um Com certeza Tem uma necessidade Assim como Eu tenho a minha Mas não estou encontrando Esse tipo de oração Na igreja Onde congrego Missionário Não posso ficar Sem esse tipo De cobertura espiritual Preciso de ajuda Pois estou sofrendo muito Pensei em mudar Para outra denominação O que devo fazer? A senhora tem que orar a Deus Mas só falou uma coisa Muito errada Oração com invocação Oh espírito das trevas Não, para com isso Você tem que repreender Em nome de Jesus Espírito da dor Da doença Vai embora Está fazendo mudar aí Eu acho que tem Você que tem que mudar Eu sou interior aí Que o negócio está bravo aí Nunca invoque demônio não Você manda o demônio embora Em nome de Jesus E o resto Deus dirige você Vamos agora Ao momento Nossa TV Olha, a nossa TV Chegou na minha casa Quando eu mais Estava precisando muito Porque minha família Estava em guerra Dentro da minha casa Era uma guerra Entre meus filhos Briga, briga, briga E uma vez Eu escutando um missionário Eu ouvi falar Da nossa TV Aí eu resolvi pedir E de lá para cá Meus filhos mudaram Pararam a briga Nunca mais tive aquele inferno Que eu tinha que entrar No meio dos meus filhos Para separar Que um queria matar o outro De faca Era horrível Aí a minha filha Sempre escutando Ela tentava engravidar E não conseguia E ela começou Ouvir as orações Escutar os testemunhos E aquilo Ela foi botando No coração E dois meses Depois que eu tinha A nossa TV Ela engravidou Hoje ela tem Um neném lindo A nossa TV É muito importante Na minha vida Na sua casa Também será Os projetos Já estão na gráfica Sendo impresso Nós mudamos Os projetos Todos Mas quem se inscrever Ainda agora Vai ficar No preço antigo Põe aqui Seus dados Seu telefone Vamos ligar Amanhã ou depois Da manhã E de qualquer lugar Você liga para nós Para se inscrever No Rio O telefone é 3265 500 3265 500 0 0 Prestadora 21 São Paulo é 21265 888 21265 888 E eu também tenho 3181 7027 3181 7027 Vão ficar de pé Pessoal E o site É NossaTV .tv.br www.nossatv.tv.br Feche os olhos Concentra a sua fé Agora Pai Nós estamos Entrando em oração Em favor De todo esse povo Principalmente Agora Daqueles que estão Em casa Que o programa Na Band A TV Outras Termina agora Mas nós unimos A nossa fé Com a fé Dessas pessoas Nós repreendemos Agora Reprovamos E ordenamos Saia Em nome de Jesus Todo mal Minhas canções Na voz De Sandrinha Com quem vai se encontrar Um novo cliente Acusado por porte de droga Jelife Brinson Disse ao detetive Milligan Para fazer um relatório Dizendo que encontrou a droga Na casa do Jake Garner Temos um jovem Que vive num mundo De fantasia Mas eu contei a verdade Um elo de amor Disponível em DVD Aplausos Aplausos